A caminhonete oficial da Bilhara Brasil, a Ecopower, Energia Solar, Alô Naxi, Alô Anderson Ano na grande final aí, a nacional na Bilhara em Marretos, de 17 a 20 de agosto Ficho pega por lá! Vamos com mais um Prata da Casa, vamos com a Dilson Júnior Liga e apresentação do Depirapora em todo o Brasil, vai a bordo do Doce e Veneno A Companhia DF, no do Fenômeno, ele vai no portão Mastercard Quem vai torcer? Pode ir, sim, faz barulho aí! A situação dele não é nada favorável aqui na competição, André Abrindo! Vamos tirar o Adilson, vai vir com a mão, Adilson aqui, vem caindo, Adilson! Ele é daqui, vai com ele, salto Depirapora! Olha que luta, e só o primeiro é Brasil! Olha o trabalho dos nossos salva-vidas, olha o trabalho O Mastercard team, ele pega os aplausos, ele pega a torcida Ele tá em casa, faz barulho aí! É, o Lucir faz um bom trabalho, um dos quatro touros montados Ele venceu dois, ele vinha com 82 pontos Um dos atentos três carismáticos do Brasil E olha como não era certo, como o povo tá bonito É, olha o carinho que... Um dos dia, o... É, deu bom hoje!